Ai! L'agéboum, 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 l'agéboum Descobreça E lague bum e lague bum e lague bum e lague bum Sou pawek e esta lava Tudo é a caila E maman loita É sim dewe fuba E o lefifia da e sua ita eh Baton balpan Baton balpan Baton balpan Baton balpan Mwele mwele Amwele mwele Amwele sike bello ita Su queixa Hija o chão Está aquitad Laurence Cada vez Estou em per содержEd Eles ficam no Uaua ue 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 ua 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 ue xa ua pete xa ua Mi fai la uai mama mi fai la Zama zô mi fai la mi fai la Chocando machexa